A Samsung é uma das marcas favoritas dos gamers. E em 2018, decidiu ir a fundo no mundo dos eSports, com uma estratégia unificada. E só tinha um jeito de mostrar todos os produtos para todos os gamers. Marcando presença no maior evento de eSports da América Latina, a Brasil Game Show. Nosso desafio foi criar um espaço que mostrasse a performance de ponta e o diferencial de cada produto de maneira interativa, interessante e engajadora. Então criamos o Samsung Gaming Booth. Um stand único que estimulava o trial com 14 ativações diferentes acontecendo ao mesmo tempo, através de um circuito em que quanto mais as pessoas jogassem em cada estação, mais pontos acumulariam para trocar por brindes. Tudo isso é um mundo Samsung e a gente já é referência como marca número um em televisores, smartphones e monitores para jogar. Então, para a gente, estar como um Samsung nessa feira é fundamental. Então, para a gente é muito importante estar aqui, né? Uma área de experiência em que o gamer pode experimentar, de fato, no nosso produto, o jogo e ver a diferença que isso faz. Tanto no tempo de resposta, quanto na qualidade da imagem, o fato de não ter problema com a tela. Então, isso é muito importante. Além disso, o stand reuniu os maiores nomes do cenário de games e eSports no Brasil. Então, rapaziada, o Flamengo está aqui no stand da Samsung, na BGS. A gente vai jogar um show match contra a PEN aqui. É sempre bom ter uma marca do tamanho da Samsung fazendo essas parcerias. Então, estou muito feliz. Espero aí fazer um show para a galera aí que vai estar prestigiando o stand da Samsung aqui na BGS. É nóis! No total, tivemos mais de 40 mil visitantes. Expusemos os produtos com todos os seus features, enquanto geramos uma experiência e influenciou o consumer na hora da compra. Conseguimos também que o espaço fosse visto muito além da feira. Conseguimos também que o espaço fosse visto muito bem.